Oi, gente! Meu nome é Eduarda e sejam bem-vindos ao meu canal! Gente, eu tô um pouco sumida aqui, mas eu agradeço vocês que ficaram lá me mandando mensagem, perguntando quando é que eu ia voltar. Então, eu decidi voltar com o vídeo do meu primeiro dia de aula. Tá online ainda. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de enfermagem. Esse ano agora eu começo o quinto período. A minha faculdade foi a única do entorno aqui da minha cidade que não voltou presencial. Eles acharam melhor continuar nessa online com as aulas práticas presenciais. E a aula de hoje vai ser sobre saúde da mulher. Vai ser a primeira aula sobre saúde da mulher. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like e fale aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver por aqui. Então, gente, esse ano eu vou usar o mesmo caderno. Esse aqui do Notimi, ele é um caderno de discos. Porque eu quase não usei ele. Eu achei que eu ia usar ele pra anotações e essas coisas, mas eu acabei anotando por aplicativos no celular. Então, eu vou usar esse ano, porque parece que as provas vão ser presenciais. Então, eu preciso ter anotação, né? A plataforma que a gente usa é o Classroom do Google. Não sei se é assim que fala, mas é assim que eu falo. Eu peguei aqui meu notebook. O meu é esse aqui. Samsung Flash. É a capa. Bíblia. Vou abrir aqui. Minha aula já deve ter começado. Tô atrasada. Começa às 7h20. Nem falei que dia que é hoje. Hoje é segunda-feira, dia 7h. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo na terça. Porque eu quero gravar um vídeo do meu material. Então, tem que ser antes desse vídeo aqui, né? Vai dar certo, gente. Gente, eu não sei se eu vou ter que ligar a câmera. Então, eu coloquei só uma camiseta aqui. Por baixo, eu tô com um pijama. Mas acho que não vai precisar, não. Tomara. Não reparem aquela luz ali acesa. Porque se eu deixar aquela luz ali apagada, não tem como gravar. Fica muito escuro aqui no meu quarto. Daí, eu vou deixar acesa só pra gravar o vídeo. Tchau, tchau. Gente, as avaliações de semestre são as coisas novas que aconteceram. Uma delas é a questão das avaliações. Elas vão ser presenciais, tá? Então, mesmo aulas à distância, essa aula remota, mas todas as nossas avaliações, elas vão ser presenciais, ok? Então, por isso que é interessante agora o aluno participar, o aluno se preparar bem. Fiquem tranquilos que as minhas provas são as mais tranquilas possíveis aí da faculdade. Então, é interessante que o aluno se prepare pra que ele possa estar fazendo essas avaliações e passar com isso. Fiquem tranquilos que as minhas provas são as minhas provas são as minhas provas. Fiquem tranquilos que as minhas provas são as minhas provas são as minhas provas. Fiquem tranquilos Não. Professor, tem como repetir? Tem como repetir o tema? Métodos hormonais injetáveis. Métodos hormonais injetáveis. Métodos hormonais injetáveis. Métodos hormonais injetáveis. Então, já tem trabalho para fazer. E é isso o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Obrigado.